Olá, novamente a preocupação com relação ao contágio via segunda onda do coronavírus voltou no radar dos mercados e, portanto, há uma expectativa nos Estados Unidos da aprovação de mais um pacote trilionário para ajudar a economia do país. Aqui no Brasil, a gente deve continuar assistindo a evolução da reforma tributária, que será encaminhada para a comissão mista amanhã no Congresso e também na quarta-feira a gente terá a decisão do Copom, que também deve ficar no radar dos mercados. Espera-se mais uma queda da Selic de 0,25. Vamos aguardar. Boa semana a todos!